Música Conseguir as frutas só para medir Eu não poderei porquê Mas os meus versos estão Minha força de ouvir Teria um coração Como é que é começada Mas noite de ser eu vou Eu corpo ontem como Teus anos tem veneno Se queiras que eu sofrá Ai, meu Deus, o Senhor Pois vai os meus olhos Eu não estou chorando Música Obrei, eu já sabia Que deve estar por mim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei porquê Mas os meus versos não Minha força de ouvir Teria um coração Quando é que é começada Mas noite de ser eu vou Teu corpo não tem como Teus anos tem veneno Se queiras que eu sofrá Ai, meu Deus, o Senhor Eu vou Correçando os meus olhos Eu não estou chorando Ai, meu Deus Dinheiro não Paixão da sobrana Dinheiro não Dinheiro Dinheiro Dinheiro